Queria chamar uma pessoa muito especial pra cantar aqui com a gente. Gabi Ferreira, Chega Mais. As vezes não faz mal Preciso de espaço Ninguém vê o cansaço Que disfarço bem Esqueci minha idade Tem alguma vantagem Acabando amizades Tropeçando em vaidades Eu nem sei por onde começar Ah, foi bom me recair Foi tão bom desistir E não voltar atrás Ah, promete não tentar Querer me empurrar Se eu quiser ficar Ah, como eu não percebi Queria me iludir Com toda essa tralha E só quando eu subi De lá de cima eu vi Que isso não vale nada Muita disciplina Quase uma doutrina E nem faz sentido Onde é que assina Quando isso termina Tudo é saluíto Oh, 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 oh Conhece o cansaço Que sobe a ladeira Não olha pra baixo Nem de brincadeira Finge ser quente Não é que depois Pois é difícil desacreditar A água da chuva A água da chuva Descendo a costeira Chegando tão fraca Carregando a roseira Querem me convencer Queria insistir Queria me iludir Com toda essa tralha E só quando eu subi De lá de cima eu vi Isso não vale nada Isso não vale nada Muita disciplina Quase uma doutrina E nem faz sentido Onde é que assina Quando isso termina Tudo é saluíto Tudo é saluíto Amém.